Ó, primeiro de tudo, dá seu joinha, comenta, tá? Aí no meu vídeo, não esqueça do seu joinha, seu like. E escreve, toca o sininho, tá? Quando tiver vídeos novos, você receber na sua casa. Gente, há cinco meses atrás, eu fiz um vídeo explicando como se plantava essas lindezas. Olha, vocês lembram? Do Comida Ninguém Pode? Vocês lembram também, gente? Dessa daqui, ó, essa bambaia. Olha que linda, cheinhas de brotos, só. Eu fiz um vídeo, lembra que eu fiz um vídeo aí, ensinando como que plantava elas e que outras plantas, as outras eu vendi. Esse Comigo Ninguém Pode? Pode conferir aí, há cinco meses atrás, ó, eu plantei. Essas duas mudas, elas eram pequenas. Já nasceu outro broto aqui, ó, outra mudinha, ó, que linda. Tá vendo? Essa mudinha aqui, ela que nasceu. Eu plantei só essas duas. Pode ver aí, um vídeo aula, ensinando como que plantas as mudas pra vender. Gente, não repara meu dedo que tá sujo de tinta. E essa daqui é que nasceu, é outra plantinha que vem nascendo. Então, eu plantei dentro desse balde. Olha como tá de raiz, ó. Já tenho que mudar ele daqui, já. E plantei essa sambambaia também, ó. Pode ver aí que ela era bem pequenininha, era assim, ó. Uma muda mais ou menos tipo essa daqui, ó. Deixa eu ver. Era mais ou menos assim, ó. As folhinhas dela. Tá vendo? Olha como que já tá. Olha o broto que saiu, ó. As mudas. Olha que linda. Nesse pote. Logo, eu tenho que mudar ela, mas eu acho que eu vou furar mais aqui pra ela sair aqui em volta. Então, gente, comenta, curte, compartilhe e é isso aí. Só pra vocês verem as plantas que eu fiz há cinco meses atrás. As outras eu já vendi e ficou essas duas aqui. Tô fazendo o vídeo pra vocês verem, tá? Fico com Deus e uma boa tarde de sexta-feira. Tchau! Tchau!